Hoje eu vou trazer pra vocês 6 utensílios domésticos que vão deixar a sua vida muito mais prática. Bora assistir! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui mulher. Clica pra se inscrever, clica no joinha e clica na sineta pra você não perder notificação. Tem muita dica boa neste canal. Eu quero que em 2023 você tenha uma vida muito mais prática. Assim, aquela coisa pá pá pá, sem muita demora, sem você perder tempo e você ganhar tempo pra se cuidar, cuidar de quem você ama. Então, hoje eu trouxe 6 utensílios, coisas que você usa na tua casa todos os dias que vão facilitar a tua vida e você vai ganhar muito tempo. A primeira coisa é o Mop Spray. Gente, o Mop Spray não é aquele Mop pra você tirar a craca do chão. É o Mop do dia a dia, entendeu? É aquele Mop que você deixa bem fácil na tua mão, principalmente ali na cozinha, lavanderia. Você passa um... ó, espirra, passa o pano, fechou o pacote. Sabe? Pra fazer aquela manutenção na casa mesmo. Então, o Mop Spray é maravilhoso. Por quê? Dentro do dispenser você já vai deixar o produto que você gosta de usar. Com um pouquinho de água diluído ali, então já está pronto. Não precisa torcer pano, não precisa pegar balde, não precisa pegar nada. E ele é compacto, então ele cabe em qualquer cantinho atrás da porta, você pode pendurar aí nesses ganchos. Ele é maravilhoso. E todos os produtos que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar link aqui pra você comprar ele online e receber na sua casa. Com preço maravilhoso, tá bom? Então, o Mop Spray tem link aqui. O segundo utensílio que é maravilhoso, você não precisa gastar nenhum produto, é esponja mágica. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Esponja mágica é um produto de melanina, tem que comprar uma esponja mágica que seja 100% melanina ou no máximo 90% aí. Por quê? Porque essa aí é que funciona. Hoje em dia tem umas marcas aí nada a ver, tá? Então procure uma marca legal. Eu vou deixar as marcas minhas preferidas aqui nos links embaixo pra vocês comprarem por um preço. É maravilhosa, tipo, ela custa R$4,00, R$5,00. Algumas com sacos grandes, assim, custa R$9,00 com várias dentro do saquinho. Então, como que ela funciona? Você pode limpar todas as superfícies, todas. Quando eu digo todas, é todas. Pensa aí na tua parede encardida. Você vai lá passar, ela limpa, sem tirar tinta. Você passa no metal, no vidro, na porta de madeira, naquela madeira mais antiga da sua avó, ela vai limpar e não vai tirar tinta. O terceiro utensílio doméstico que vai trazer muita praticidade pra tua vida e você vai ganhar muito tempo. É o aspirador sem fio. Gente, não é luxo, não é tipo, ai, coisa que não precisa, desnecessário, não. É super necessário. Principalmente se você tem pet e criança pequena. Principalmente por isso. Por quê? Ao invés de você puxar uma extensão, puxar aquele trambolho daquele aspirador grande que você usa pra fazer aquele faxinão. Beleza, é ótimo. Tem que ter esse aspirador grande. Principalmente se a tua casa for grande. Mas eu tô falando aqui da praticidade da manutenção do todo dia. O aspirador sem fio tá ali, carregadinho na bateria, você só pega, aperta o botão e puxa. Eu já fiz várias resenhas de vários aspiradores aqui e eu vou deixar o meu preferido, que ele é potente e a bateria dele dura mais que 20 minutos. E ele é maravilhoso, viu? E a parte onde fica a sujeira é de plástico. Então não precisa pôr refil nem nada. É só limpar e fechar o pacote. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você adquirir e ele tem 20% de desconto ainda pra seguidora. Pensa que coisa mais maravilhosa. Então tá aqui o aspirador. O aspirador sem fio é um dos meus preferidos, de verdade. O quarto item, o item baratinho, que vai economizar produto, que vai economizar teu tempo, que é borrifador. Os borrifadores ficaram super famosos e até sumiram do mercado de tanto que a gente comprou na pandemia, né? Mas hoje em dia, agora tem borrifador de tudo que é tipo, de tudo que é jeito e cor e enfim. E assim, gente, borrifador é uma coisa que não dura pra sempre. Até por isso que ele é barato. Eu nunca achei um borrifador de uma marca tão boa que durasse mais que um ano. Verdade. Eu já procurei todos, já testei todas as marcas, os mais caros, os mais baratos e é um saco. Mas assim, ele é baratinho. Então um ano aí eu garanto que você vai usar. O que você vai pôr dentro do borrifador? Todos os produtos de limpeza que você mais usa. Por exemplo, o teu desengordurante, você pôr no borrifador. Cris, mas eu compro o desengordurante já no borrifador. Mas se você comprar o refil, vai sair mais barato e você pôr no borrifador. As nossas misturinhas. Se você ainda não adquiriu, a gente tem um e-book de misturinha com 15 receitas. Sim, maravilhosas. Pra trazer praticidade e economia doméstica. Pra você parar de gastar mil produtos de limpeza aí. Então adquira, eu vou deixar o link aqui junto. O quinto produto que é o meu favorito, assim, pra fazer a faxina é panos de microfibra. Depois que você limpa com panos de microfibra, você nunca mais vai querer limpar com qualquer outro pano, gente, de limpeza. Sério. O pano de microfibra é de fácil absorção. O pano de microfibra, puxa o pó nele, porque essas garrinhas ele tem como se fosse uma... Ele faz um negócio químico, físico, assim, que ele puxa. Ele puxa a poeira, se ele tá seco, tá? O pano de microfibra é fácil de lavar. Você lava ali na mão com sabão líquido ou detergente líquido, nunca em pó, tá? Senão você vai destruir seus pãos de microfibra. Você lava ali, ó, e ele é fácil de secar, seca rapidinho e outra, não deixa fiapos, nem aqueles fios, nem nada. Pano de microfibra bons, tá? Também é a mesma coisa da esponja. Compre marcas boas, eu vou deixar aqui minhas duas marcas preferidas, os links delas aqui embaixo, tá? E existem vários tamanhos de pano de microfibra, até o pequenininho de você limpar a tela. As esponjas de microfibra, que também são legais. E luvas de microfibra, que são maravilhosas, a gente já fez vários vídeos aqui. E os panos normais de limpeza, tanto pra tirar pó, que é o quadradinho, quanto os maiores, pra você limpar chão, que também é maravilhoso, não deixa encebado, não deixa aquela coisa tipo manchada. Perfeito. Vou deixar aqui todos os links. E o sexto utensílio, que eu amo, e eu tenho um em cada cômodo aqui de casa, são lenços umedecidos com desinfetante. Gente, se você não é adepta ainda aos lencinhos, você não sabe o que você está perdendo. Sabe o que você está perdendo? Tempo. Por quê? A gente tem essa mania de jogar água em tudo e todo dia, e fazer aquele banzé, e a gente não precisa muitas vezes, pra fazer manutenção, principalmente de banheiro, cozinha, lavanderia, coisas assim do dia a dia, a gente usa os lencinhos. Esses lencinhos tem de várias marcas, eu vou deixar as minhas marcas preferidas nos links aqui embaixo, tá? E aí, você compra, eles são baratinhos, e você deixa um pacotinho no banheiro, e um pacotinho na cozinha, e uma lavanderia também, se você quiser. Você tira o lencinho, ele já tá com o produto, não precisa enxágua e não precisa de nada. Você passa ali, desinfetou. Desinfetou o vaso, desinfetou a pia, desinfetou o chuveiro, desinfetou a bancada da cozinha, a mesa da sala de jantar. Ela é maravilhosa. Eu amo esses lencinhos, gente. Eles são muito práticos e fáceis. Me conta aqui nos comentários, qual desses produtos aqui você já tem, que você ama, e se eu não falei de algum que você usa aí, dá dica pra gente aqui também. Nos comentários eu gosto bastante. Lá no meu Instagram, eu vou trazer outros produtos, outros utensílios que eu amo, mas vai tá lá no Instagram só. Não vai tá aqui no YouTube. Então, se você não me segue no Instagram, mulher do céu, o que você tá perdendo? Muita coisa, o reality show da Cris. Então, vai lá, se inscreve, clica lá, é o mesmo nome do canal, Cris e Beira TV, tá bom? Espero vocês por lá e espero vocês aqui. Não esquece de dar like, se inscrever no nosso canal e assistir os vídeos que tem muito vídeo bom. Amo vocês, beijo. Fica com Deus, tchau.